Agora a gente vai fazer um biscoitinho de nata e eu vou colocar em cima para finalizar uma geleia de cereja deliciosa. Para esse biscoitinho de nata eu preciso de 3 xícaras de farinha de trigo, preciso de uma xícara de nata, a gente vai precisar de fermento químico, vou precisar de açúcar, a gente vai peneirar a farinha de trigo, o açúcar e o fermento. Aqui já tem 3 xícaras na medida, então a gente coloca aqui, a gente vai peneirar também açúcar, que são 3 colheres que a gente vai colocar, e uma colher de fermento químico, que é fermento para bolo. A gente vai peneirar aqui, vamos abrir uma cavidade aqui no centro, vamos colocar a nata, uma xícara de nata, esse biscoitinho me lembra muito os cafés da tarde que a gente tomava na casa da minha avó, lá em Santa Catarina, lá em Orleans. Nossa, duas colheres de manteiga, a gente vai colocar aqui também duas gemas, tá? Uma pitada de sal. A gente começa a mexer, aí depois a gente vai meter a mão na massa e vamos sovar. A hora que incorporar todos esses ingredientes aqui, ficar uma massa lisa, tá pronta, tá? Aqui, incorporou bem os ingredientes, fazer o seguinte, vou pegar uma forma, essa forminha aqui, vou passar uma manteiga no fundo para dar uma untada, vamos pegar agora, ó, em pedacinhos e fazer o formato do nosso biscoitinho, o formato que você quiser. Vamos botar no forno. Vai ficar aqui mais ou menos por uns 20, 25 minutos, a gente tira e coloca a nossa geleia de cereja. Olha como é que ele tá bem assadinho, ó. Deixa eu colocar ele pra cá. Ó, o que a gente vai usar aqui? Um saquinho desse aqui, eu vou usar um caninho, esse caninho não sei nem de que que é, mas é um caninho que tá furado aqui, só pra gente poder abrir um buraquinho no centro do nosso biscoitinho de nata. E essa aqui é a geleia que a gente vai usar. Vou colocar ele aqui, vou amassar, furar ele e fazer isso com todos, ó. Vai fazer aqui, ó, pega uma colher, coloca bastante geleia aqui dentro. Ó, a gente vai fazer um cortezinho aqui, ó, e a gente vai encher de geleia aqui em cima do nosso biscoitinho, ó. Botar bastante pra ficar bem recheado. Pronto. Tá aqui o nosso biscoitinho de nata com geleia de cereja. Olha que coisa linda. Hum! Olha o nosso biscoitinho de nata. Esse relembra a infância. Ó. Hum! Hum! Com essa geleia em cima, então. Hum! Se você gostou dessa receita, curta, compartilhe e se inscreva no canal.